E Lúcio, nesta contagem regressiva aí pra noite da virada, tem algo muito importante que não pode passar despercebido. São os animais de estimação, é que eles têm pavor daquele barulho dos fogos. É isso mesmo. Os fogos de artifício podem ser um sofrimento, um grande sofrimento para os cães. Isso porque o ouvido deles é apuradíssimo. E olha só, Nayara, pra se ter uma ideia, os cães têm uma capacidade de audição 200 vezes superior a nós. Os fogos de artifício servem para comemorar a chegada do ano novo. Mas o excesso de barulho provocado por eles causa pânico em cães. E Holanda sabe o que a Aliaça Apso Belli e a Shih Tzu Dori sentem nesta época. É o excesso de fogos. Aliás, pra eles, um só já é triste. Porque eles entram embaixo da cama, eles ficam procurando o colo, arranham as portas pra entrar, ficar dentro de casa, pra se abrigar. É triste. O coração deles também é em acelera. Fica, fica com taquicardia e choram. O cão, ele possui cerca de 200 vezes mais audição do que o ser humano. Então, o barulho que ele escuta dos fogos de artifício é 200 vezes mais do que a gente. Chega até isso. Então, se a gente, aquele barulho, às vezes incomoda, pro cão é muito mais. É muito maior esse som. É como se colocasse uma bomba do lado dele e explodisse. E ele não está acostumado com esse som. É um som que ele escuta uma vez, duas vezes por ano. Então, ele toma um susto e ele não sabe como reagir a esse barulho e fica com medo. Por isto, a professora aposentada já decidiu o que fará por Belli e Dori no Réveillon. Deixar de viajar pra ficar agarrada com eles. Ter cães é quase que inevitável. Comemorar a chegada do ano novo, mais ainda. Mas é possível conciliar as duas situações. Basta seguir algumas recomendações. Os cães podem ser protegidos do barulho dos fogos de artifício com tampões de silicone para os ouvidos. Pela internet, comprando antecipadamente, tem esses produtos que coloca, não vai incomodar e abafa o som dos fogos de artifício. Os donos de cães também podem tentar abafar o barulho dos fogos do Réveillon com isolamento acústico dentro de casa. Fechar janelas, deixar o cachorro dentro do quarto, ligar o som, colocar uma música, ligar a televisão, porque abafa o barulho. E não demonstrar medo, não demonstrar que está incomodado, porque o cão é muito sensível ao dono. Então, se o dono está muito incomodado, chateado, ele também vai ficar assim. Os cães podem passar por uma terapia que acostuma os ouvidos deles ao barulho dos fogos do Réveillon. É a tal dessensibilização. Pelo menos alguns dias antes do ano novo, dessas festividades, acostumar o cão com o barulho dos fogos de artifício. Então, você pode gravar o barulho e começar aos pouquinhos, um som baixo e dar um petisco, um carinho, e aumentando o som gradativamente, para ele sentir, para ele acostumar com esse barulho. Aí você pode fazer um carinho, pode dar um petisco, fazer um cafuné e vai aumentando aos poucos. Aí ele perceber que esse som é comum e quando tiver na realidade, ele não ficar com tanto medo. Para os cães mais sensíveis a barulhos, ainda é possível receitar calmantes e tranquilizantes. Se o seu cãozinho tem muito medo de fogos de artifício, quando é muito severo, a gente recomenda utilizar calmantes ou tranquilizantes. Aí você precisa procurar um médico veterinário para poder ele prescrever o mais indicado para o seu cachorrinho. Então, eu vejo. Eu vouover o pessoal. Eu vou faire um café. Eu vou mostrar um café.